Eu sou motorista, que é a Polícia Militar! Numa ação como esta, os policiais precisam ficar atentos a vários detalhes. Aqui, a Polícia Militar Rodoviária faz uma simulação de uma abordagem a suspeitos em um carro, numa rodovia. O treinamento é realizado em Divinópolis. Essa é uma iniciativa do Comando de Policiamento Rodoviário, enviar a tropa da Companhia Tática Rodoviária, que é uma companhia que é mais voltada realmente para a repressão criminal qualificada. Esses militares possuem vários cursos e estão circulando todo o Estado. A nossa companhia da região centro-oeste foi a primeira a ser contemplada com esse treinamento para poder justamente treinar os nossos militares para aumentar a segurança e eficiência durante as abordagens. O treinamento é ministrado por instrutores de Belo Horizonte. Na nossa vivência profissional, a gente vai criando uma expertise em abordagens a veículos, no que tange a fundo falso, passa experiências e expertise no que tange a abordagens em ônibus, principalmente os interestaduais, relativos ao tráfico de drogas. E também a gente passa técnicas de potencialização da operação com o apoio de cães de roca. Os militares que participam deste treinamento atuam em 50 cidades da região centro-oeste. São cerca de 3 mil quilômetros de rodovia. Durante a ação, eles treinam como agir em muitas ocorrências que são frequentes em nossa região. Em termos de volume de crimes, é com certeza a embriaguez ao volante. Nós temos também muitas apreensões de armas de fogo, muitos mandados de prisão e também muitas drogas apreendidas, desde a posse para uso, tanto o tráfico de drogas. Sargento Faustino trabalha na região de Formiga. A gente tem que estar sempre atento e preparado para qualquer reação adversa, contrária à nossa. Em questão da rodovia, o trânsito flui muito rápido e, às vezes, a situação, os motoristas que estão transitando ali, às vezes, não estão entendendo a situação. Então, corre o risco de avião no acidente. Então, o âmbito da rodovia é um âmbito bem atípico, porque é uma área urbana. O treinamento foi dividido em dois grupos de policiais. É muito importante, cada dia, um novo conhecimento. As coisas hoje mudam muito rapidamente, então a gente tem que acompanhar essas mudanças através de treinamentos.